Fala pessoal, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, finalzinho de tarde aqui no Gravatar Vamos dar uma andadinha na beira da praia, vamos ver, finalzão de tarde Movimentado Dia hoje perfeito no Gravatazão, olha isso aí pra vocês verem Colocamos um cartão pra tocar no drone, vamos ver como é que vai ser a gravação hoje, olha isso aí Vamos ver como é que vai ficar as filmagens e tudo mais, olha a visão disso, olha pra cima Amarillo Soares Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o movimento que tá isso aí gente, a pra cima Amarillo Soares, olha Impressionante Paraíso dos pescadores, vilarejo deles, córrego do rio Gravatá Vamos dar um sobrevôo lá em cima do Campo do Alemão Olha aí Olha aí a área do Campo do Alemão, olha aí Um espaço bem grande Pessoal de Baia das Árvores, olha aí Bem no fundo aí o rio Gravatá, corre o Gravatá, né Infelizmente essa água não é limpa, né Toda uma água aí bem poluída que vem infelizmente desaguar nesse marzão de Deus aí Olha a praça Ventando bastante pessoal Olha a imagem desse litoral nosso, olha que espetáculo Gravatazão de Deus ali Praça Amarillo Soares Que show, hein Tomara que as imagens fiquem boas, não é que a gente editar, né E a gente tá fazendo aí as imagens aí em cima da De 4K, já vamos ver como é que vai ficar depois Olha Muita gente divertindo, tá virando um ponto de lazer pro Gravatá, né gente Olha isso aí Ficou bonito demais essa praça, né Igual diz a Isabela, ficou top das galáxias Praça Amarillo Soares, aqui no Gravatazão Tchau 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 Música Vamos voltar no gravatazão hoje, pessoal Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa aí o sininho das notificações Ajuda, fortalece muito Música 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 Que imagem sensacional, né, gente? Olha isso Música E é isso aí, gente Deixa o seu like Se inscreva aí no canal Ativa aí o sininho das notificações Lá no fundão Bonearo Camboriú Prainha de São Miguel Litoral de Penha lá ao fundo A Ilha Feia Olha os prédios sendo construídos lá na orla de Penha Música 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 Que bairro fantástico aqui de navegantes, né gente? Isso aí é sensacional, sensacional. Que bairro fantástico aqui, né gente? Olha essa foto pessoal, olha isso aí. 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 Olha aí. Olha isso aí. Olha isso. Obrigado.